Hey! Bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Hoje trago-vos um vídeo um bocadinho diferente do normal, porque vamos ter um unboxing. Eu já fiz alguns unboxings no passado, mas acho que nunca fiz nenhum assim deste género. Então, é isso. Este unboxing também vem um bocadinho ligado a uma novidade que eu tenho para vos dar. Claro, eu estou muito, muito, muito entusiasmada para vos dizer que consegui uma parceria com uma marca que eu adoro e que já a consumia há algum tempo, há uns anos. Se me seguem nas outras redes sociais, provavelmente já sabem do que é que eu estou a falar. Mas caso não sigam, eu vou estar aqui a novidade. Então, basicamente, eu comecei a trabalhar com uma marca que se chama Prozis. Para quem não conhece, a Prozis é uma marca tipo mais desportiva. Tem desde alimentação, suplementação, equipamento desportivo, tudo o que possam pensar relacionado com desporto e vida saudável. E a primeira vez que eu encomendei do site deles, eu acho que foi há uns 4 ou 5 anos atrás. E eu lembro-me, desde sempre, adorar a qualidade dos produtos deles. E acho que sempre foi, assim, um sonho trabalhar com marcas que eu adoro, não é? Eu acho que a Prozis sempre esteve nesse conjunto de marcas. E então, pronto, quando eles finalmente me contactaram para fazermos uma parceria, Obviamente que eu disse que sim. Eu estou muito, muito, muito contente. E, pronto, eu queria partilhar isso convosco, porque é uma parte importante da minha vida agora. E, não sei, acho que fazia todo sentido falar convosco um pouquinho sobre isto. E mostrar-vos as coisinhas que eu mandei vir este mês. Para quem quiser utilizar o meu cupão de desconto, porque agora como sou parceira, tenho o cupão para vocês. Davos 10% de desconto. E é a Maya ASMR na Prozis. Basta pôrem no check-out e ficam com os 10%. E podem acumular outras promoções também. Mas, pronto, era isso. Estou muito, muito contente. Eu não sei se sabem, mas eu tenho estado no ginásio já há 3 meses e meio, quase 4 meses. E tenho estado a ter as sessões com personal trainer e sessões de nutricionista. Tipo, tenho uma pessoa a acompanhar-me. Então, eu estou muito ligada agora, assim, ao desporto, à vida ativa. Eu antes não estava. Então, comecei, assim, a consumir ainda mais os produtos de Prozis, muito antes desta parceria começar. Então, agora, pronto, vou-vos mostrar os produtos que eu tenho estado a usar. E vou-vos mostrar os produtos novos que eu mandei vir para testar. E, pronto, vou-vos dar a minha opinião sobre as coisas. E vamos fazer uns sonzinhos, porque eu adoro unboxings para sons. Se gostam de unboxings também, então, fiquem aqui comigo e vamos começar. Hoje temos, então, unboxing da Prozis. Vamos lá. Eu tenho aqui uma caixa bem grande. Eu vou só puxá-la para aqui, para o centro, porque vai fazer um pouco de barulho. Então, vamos fazer isso primeiro. Ok, então, temos aqui a caixinha. Que é uma caixa. Não é uma caixinha. É bem grande. Eu tenho duas caixas para vos mostrar. Tenho esta e tenho uma caixa com congelados. Por acaso, não sei se não deveria começar pela dos congelados. Mas, se calhar não, porque assim deixo para o fim. Porque depois assim posso ir logo arrumar no congelador. Está numa caixa especial, portanto, as coisas não derretem-se. Vamos, então, começar por esta. E também olhem para as minhas unhas. Mas, agora dia 14, é dia dos namorados aqui em Portugal. E eu estou a decidir fazer assim uns coraçãozinhos. E eu acho que estão tão boas. Estão os coraçãozinhos assim na ponta. Ah, estão muito lindas. Ok, vamos começar. Eu vou ter que cortar aqui as fitinhas de segurança. Ok, eu já cortei aqui estas partezinhas de lado para podermos abrir juntos. Vamos lá ver o que é que está aqui dentro. Eu acho que vou ter que pôr a caixa no chão para vos conseguir mostrar as coisas todas. Mas, vamos ver. Ok. Temos aqui, então, as embalagenzinhas que têm o ar para proteger. Eu vou retirar isto. Vou colocar aqui de lado. Ok. Então, bem, eu acho que realmente é melhor eu pôr a caixinha no chão e vou vos mostrar coisinha a coisinha. Ok? Ok, agora que já coloquei a caixinha aqui no chão, puxei também os microfones, que é para podermos estar assim um bocadinho mais perto. E eu tenho aqui uma mesa, vocês já não perceberam isso. E vou então mostrar-vos os produtos. Vamos lá. Então, começamos aqui com... Eu acho que vieram duas destas. Exatamente. Vou-vos mostrar. São exatamente iguais. Portanto, as embalagenzinhas são assim. Eu vou colocar uma de lado. E vamos... Isto soa tão bem. Ok. Então, isto aqui é um cooking spray. É basicamente um spray de azeite com sabor a alho. Eu estou muito entesiasmada para experimentar porque nós fazemos muito frango grelhado. Então, às vezes, quando estamos a cozinhar, o frango começa a, tipo... Não é secar, mas, tipo, começa a grelhar demasiado, sabem? Então, é preciso, assim, qualquer coisinha. E eu acho que isto vai ser perfeito para pôr assim por cima. Não posso esperar para experimentar porque isto deve ser incrível. E esta embalagem... Estou apaixonada. Outra coisa que eu acho é que, tipo, esta embalagem é muito gira. Se tem aqui... Vou-vos tentar mostrar assim mais perto. Tem aqui os desenhos do alho. Eu acho que está super giro. Sei lá. Mas super fofo. E pronto. Temos, então, duas destas. E eu suponho que isto depois seja só fazer tipo... E sai. Estou muito entesiasmada para experimentar. Eu dou estas coisas. Eu cheguei a experimentar um óleo de coco. Acho que era óleo de coco. Também era um spray. Eu utilizava muito para as panquecas. Tipo, para pôr na frigideira quando estava a fazer panquecas. E eu acho que isto vai ser muito bom, mas para cozinhar. Então... Vamos ver. Depois eu dou sempre o feedback na outra redezinha. Ok? No Instagram. Por isso, se andarem por lá, eu hei de publicar alguma coisa sobre isto. Depois, temos... Temos aqui a nossa Hazelnut Butter. Que é de... Como é que se diz em português? Avelã. É uma pasta de avelã. É assim. Esta aqui... Eu estava a usar uma que era de avelã e caju. Mas... Estou muito curiosa para experimentar só de avelã. Porque... A proteína que eu utilizo no meu milkshake... É de... Ou melhor... O leite que eu utilizo é a leite de avelã. Então... Eu acho que a combinação vai ficar... E a mim... Espero que não seja demasiado. Mas eu acho que não. E para além disso, este aqui é mais líquido. Eu acho. Esta eu acho que vai ser mais fácil para pôr no meu batido. Eu adoro estas tampinhas. Eu por acaso já conhecia porque eu gasto bastante a manteiga da mento e da prozis. E as tampinhas são as mesmas. E então... Eu de vez em quando, quando estava a utilizar o produto, ficava tipo ali a vingar um bocadinho com as tampas. Mas porque... Adoro. Estas embalagens são sempre incríveis para fazer sons. Depois, por falar em manteiga de amendoim. Temos uma manteiga de amendoim. Esta aqui é a Smooth. É muito importante. Ou seja, não tem pedacinhos. E novamente... Muito boa para pôr em batidos. Se fizer em batidos. Caso contrário. Fica... Fica muito bom como tudo. Para além disso, nós utilizamos esta manteiga de amendoim. Para dar ao Alfie, que é o meu cão. Porque eles podem comer manteiga de amendoim. Desde que não tenha mais nada adicionado. E esta aqui é a 100% de amendoim. Só agora é que reparei que as minhas unhas estão a condizer com o vermelho da Proses. Pronto, estas duas caixinhas são iguais. Só de cor diferente. E eu adoro estes sons. Adoro. Vamos ver. A seguir, temos... As minhas Straps. Estou muito descesmada para usar isto. Então... Este pacotinho faz um bocadinho mais de barulho. Eu vou abrir para vos mostrar. Então... Isto faz um barulho incrível. Isto são fitas para o ginásio. Para quem não percebe muito bem o que isto é, porque até há pouco tempo eu não percebia o que isto era. Isto é para vos ajudar com certas máquinas, onde vocês têm que fazer assim, muito peso, têm que puxar muito peso. Então, o que é que isto faz? Vou vos mostrar. Vocês passam aqui a fitinha assim. Desta forma. Depois colocam isto, assim, na vossa mão, tipo no vosso pulso. E depois apertam. E isto vai passar aqui assim. E depois enrolam esta parte na máquina. E o que vai acontecer é que vocês vão conseguir puxar o peso com uma... Tipo, uma ajuda aqui nos pulsos, para não fazer tanta tensão nos vossos pulsos. Está um pouco barulho lá fora hoje. Por isso, ignorem, ok? Então, estas fitinhas é mesmo para isso. Eu como faço musculação, é o tipo de exercício que eu faço, isto é muito bom. Eu acho que isto faz um som muito bom também. Eu adoro. Estas aqui são roxas. E eu já vos vou mostrar porque é que eu comprei em roxo. Por acaso, eu tinha posto cor-de-rosa no carrinho, mas depois esgotou. Depois eu vi que eles tinham lilás. Então, troquei para o lilás e fiquei muito contente que as rosas tinham esgotado. Porque eu na verdade queria o lilás, não sei porque é que adicionei o rosa. Mas tudo está bem. Isto está incrível. Adoro. Esta também é uma das minhas cores preferidas, que é o lilás. Eu quero-vos mostrar a seguir o motivo pelo qual eu mandei vir as fritas lilás. Está aqui. É porque eu mandei vir uma garrafa de água nova, que é lilás. Estas caixas são sempre incríveis. Esta garrafa é de um litro. E provavelmente é muito gira. Era exatamente a quantidade que eu precisava. Eu tenho andado a testar. Experimentei uma de 700 ml. E acho que é pouco. Porque eu tenho sempre de encher e depois bebo sempre de metade. No ginásio. E experimentei uma de 2 litros. E foi demasiado. Então, pronto. Esta aqui é de um litro. Para além disso, pode ir à máquina e tudo mais. O que para mim é tipo, perfeito. Porque eu sou muito lazy para lavar as garrafas. E para a mão. Vamos abrir. Vou pôr aqui de lado. É tão linda. Oh meu Deus. Ai, é mais gira. Olhem só. Ela tem assim uma strap aqui de lado. Ai, eu adoro. Tipo, eu já tinha visto porque vi o que encomendei, mas... Não sei. Alguém é muito mais gira. Vocês abrem aqui. E vá bem? Todas as que eu tive até agora eram de palhinha. Então vamos ver como é que eu me porto com esta aqui. É difícil fechar sem fazer barulho. Ok. Então. Ela tem uma texturinha. Como podem ver aqui. Ela é super fofa. E... Combina com as minhas straps. Estou muito contente com isso. Parece uma criança. Olhem. A vintinha aqui também. É de... Tecido. Porquê que isto faz um buraco tão bom? Ok. Ok. Esta está aprovada. Agora eu vou ver se funciona para mim ou não. No ginásio. porque às vezes pode não funcionar muito bem para aquilo que eu quero, mas vamos ver. Depois temos aqui, acho que falta mais um destes, mas se calhar mandei-lhe só um para experimentar. É um pozinho para porem na água e é de melancia, tem vitamina C também. Bem, eu já provei uns há uns 4 ou 5 anos atrás acho eu, que eram sabores também para pôr na água, mas não provei este, então comprei. Mandei vir este aqui, muito saboroso acho eu, não gosto de coisas assim, portanto talvez seja bom. Depois temos, ou isto é maior do que eu pensei, temos aqui um pacotinho de bolachas. Eu sou muito intolerante a tudo que é ovos, leite e tem outras coisas que também tenho intolerância, então encontrei estas aqui que supostamente são vegan. Ou pelo menos, eu penso que sim, porque é toda a base de soja. Exatamente, então eu posso comer, eu queria muito experimentar porque são bolachinhas de proteína, são assim. E eu queria muito experimentar por isso, eu quero abrir já. Será que posso abrir já? Tecnicamente eu posso abrir já. Mas eu vou guardar porque eu tenho outras abertas lá em baixo na cozinha, por isso não vou abrir já. Esta aqui eu acho que é demasiado crocante para estar a fazer barulhos com o plástico, então vamos passar para o próximo. Depois tenho aqui. A minha recarga de creatina, creatina é um suplemento, eu aconselho-vos a fazerem as vossas próprias pesquisas e falarem com várias pessoas antes de começarem qualquer tipo de suplementação, porque todas as pessoas precisam de suplementação diferente e às vezes o que resulta para mim pode não resultar para vocês. A creatina supostamente é um suplemento incrível para quem faz ginásio. Mas eu não vos vou estar a dizer o que comprar, nem nada disso. Este vídeo não é sobre isso. Isto é algo que funciona para mim, mas pode não funcionar para vocês e está tudo bem. É isso. Eu comecei por comprar uma caixinha assim pequenina, depois comprei mais uma pequenina e agora finalmente mandei vir esta maior. E eu acho que eles ainda têm uma maior, só que mandei vir assim desta vez. Esta aqui acho que é de 300 gramas e esta tem uma de 700 que é tipo... O dobro. Pronto, eu coloco isto no meu batido que eu faço de manhã com proteína e às vezes coloco também no meu iogurte caso eu não consuma no batido. Como foi hoje, hoje não tomei o meu batido, então eu coloquei a minha creatina no iogurte líquido. Está muito bom, porque isto não tem sabor. Então, perfeito. Eu mando vir sem sabor, mas eles também têm umas com sabores. Eu é que não sou muito fama. Eu mandei vir duas porque o meu irmão também quer experimentar. Então mandei vir mais uma para o meu irmão. Portanto, aquela é minha. Esta é do meu irmão. Depois tenho que lhe dar. Depois temos também... Isto é tão bom. Se há alguma coisa que eu vos recomende da Prozis em termos de comida, pelo menos por agora. Estes puffies... Ah, eu estou apaixonada. A sério. Vocês colocam isto num vosso iogurte e fica tão crunchy. Estão a ver aqueles iogurtes que trazem tipo umas bolinhas de chocolate para vocês misturarem dentro do iogurte. Isto basicamente são essas bolinhas e vocês podem adicionar a que iogurte vocês quiserem. O que é perfeito. Sério, isto é tipo uma das minhas coisas preferidas que eles têm. Eu sim. Eu mando vir este que é de chocolate branco, mas eles também têm chocolate de leite. E acho que têm chocolate negro. Não tenho certeza. Mas pronto, chocolate branco para mim é a melhor cena de sempre. Então eu mando vir este. E para além disso, isto tem bastante proteína. 35 gramas por 100 gramas. O que é bastante bom em termos de outras coisas, tipo cenas nutricionais. A minha nutricionista esteve a ver e disse que era ok. Então, pronto. No meu caso, eu não posso abusar muito isto porque contém leite. Então eu tenho que ter um bocadinho de cuidado. Mas eu consumo na mesma porque eu adoro. É a minha exceção. Bom, então, a seguir temos mais uma coisita assim grande. Fazendo esse barulho. Esta é a proteína do Ricardo. Pronto, a minha é vegan porque eu não posso consumir leite. Mas ele utiliza esta. Não tenho grande coisa a dizer sobre esta porque eu pessoalmente não gosto. Eu já experimentei. E não gostei mesmo nada do sabor. Mas isto são gostos pessoais. A minha proteína é esta aqui que eu vou vos mostrar. Até a embalagem é mais bonita. Esta aqui é a de... é vegetal. E no meu caso, eu mandei vir a de chocolate chip. Mas que é isso o nome? É, chocolate chip. Eu adoro esta. É tipo a minha proteína de sempre. Melhor de sempre. Eu não sou muito fã de proteínas em pó. Porque tem tendência a saber muito mal. Para ser sincera. Esta aqui... É das melhores que eu já provei. Eu adoro esta. E é de sabor a bombom. E consigo ver na boa. Para mim é tipo um doce. É tipo... incrível. Aquela ali. Epá. Eu não gostei. Mas o Ricardo amou. Então eu acho que tem mesmo a ver com... Preferências. Eu adorei esta. Ele odiou. Eu odiei a outra. Ele amou. Então... Sabem. É mesmo uma questão de experimentarem várias. E perceberem o que é que vocês preferem. Ainda bem que eu gostei mais desta. Porque é a que eu posso consumir. Então... Pronto. Ambas vêm assim em tamanhos maiores. Porque nós gastamos. Não é? Esta já é para aí... Acho que é para aí a terceira ou quarta embalagem que eu mando vir. Porque... Eu bebo todos os dias. Se estão no ginásio. E se estão em qualquer tipo de suplementação. Manterem a regularidade. É muito importante. E não convém que... Comecem a tomar. E depois deixem. E depois comecem. Depois deixem. Então... Vocês basicamente começam. E depois tomam todos os dias. Que é para verem resultados. Depois temos aqui. Oh... Estou muito desismada com isto. Estas são as Leggings. Eu quero abrir. Espera aí. Eu vou só abrir. Ok. Já tirei aqui da embalagem. E... Vamos mostrar. Estas são super simples. Uau. São bem grossinhas. São diferentes das outras que eu tenho. Portanto elas são assim. Em preto e cinzento. Assim. Eu mando sempre vir as de cintura subida. Porque eu gosto. Da maneira como elas assentam. Vem tipo até aqui acima. E são assim. A parte de trás. Tem aqui. Aquela formazinha. Para o rabiosque. Que fica. Tão bonito. E pronto. Estas são assim simples. Eu não tinha nenhumas desta cor. E... Andava para trocar. Algumas das Leggings que eu já tenho. Que são antigas. E que não me servem. E então. Pronto. Mandei vir estas. Espero que me sirvam. Eu acho que mandei vir um M. Assim. Mandei vir um M. Porque. Eu odeio. Que a minha roupa de ginásio. Esteja. Super, super apertada. Então. Para mim. É um M. O S também serve. Mas fica. Muito justo. E eu não acho. Assim. Muito bom. Não acho confortável. Uma coisa que eu adoro. Nas Leggings. Ou no geral. Na roupa de Prozis. Isto. Não é. Eu não estou a dizer. Só por ter a parceria com eles. Porque eu já tinha falado disto. Antes. De ter a parceria. É que. A roupa deles. É. De tão boa qualidade. Tipo. As Leggings. Não são. Um. See through. Sabem. Não dá para ver. Através do tecido. O que. A mim. Fazia muita confusão. Eu só conseguia usar. Leggings. Que fossem mesmo. Muito grossas. Que era para não se ver nada. Quando. Estão a fazer os vossos workouts. Então. Se são como eu. Estas aqui. São as que eu posso recomendar. Que eu sei. Que. São impecáveis. Em termos de. Material. Vou por aqui abaixo. Ok. Estamos a chegar aos últimos dois. Items. E. É exatamente a mesma coisa. Mas. Mandei vir. Duas vezes. Que são. Wraps. São wraps de. Trigo. Normal. Ou joel. Eu nunca sei. Se é trigo. Se é o que é. Não sou muito boa com estas coisas. Então. Mas é trigo. Que está aqui abaixo. Também faz muito barulho. Então. Eu acho que. Não posso mexer muito neste. Pronto. A última coisa da caixa. É exatamente o mesmo. Por isso. Vou por aqui em baixo. Ok. Isto era tudo. Estava naquela caixinha. Agora. Vou-vos mostrar. A caixinha dos congelados. Que basicamente. Traz. Comida. Minha parte preferida. Vocês sabem. Ok. Eu queria-vos só mostrar. Esta caixa. Antes. De eu abrir. Vou pô-la no chão. Na mesma. Até porque. Ela está. Meio molhada. Mas. É uma caixa de esfera ouvite. E aqui em cima. Tem o nome da marca. Ai. É pesada. Que eu vou pôr no chão. Ok. Então. Já abri a caixinha. Com um bocadinho de dificuldade. Tenho a dizer. E vou-vos mostrar estas coisinhas assim. Mais rápido. Porque elas têm que ir para o congelador. Agora que eu abri a caixa. Então. É isso. Tenho aqui. A parte de baixo. A parte de cima. Tipo a tampa da caixa. Que é para eu poder posar as coisas. Vamos lá. Meu Deus. Está mesmo gelado. Esta é a primeira. São. Smoothies. Estes. São de. Ananás. Eu não sei dizer passion from maracujá. E manga. Eu. A sério. Não posso esperar. Não posso esperar. Para experimentar. Estes. Smoothies. Porque. É a combinação perfeita para mim. Em termos de smoothies. É o que eu escolho sempre. Tipo coisas como manga e ananás. Estou muito entusiasmada. Ok. Depois temos estas. Fruit drops. Eu. Fiquei. Super. Curiosa. Para experimentar. Porque nunca experimentei isto. Basicamente. Vocês tiram. Uma. Drop. E depois. Metem. Num copo de água. E faz. Tipo. Uma água. Com sabor. Com sabor. Eu estou curiosa. Porque. Se isto resultar. Eu posso pôr. Tipo. Na minha garrafa do ginásio. E então. Tipo. Dá aquele sabor. Faz com que eu quero beber mais água. Estes cheiras. Estes cheiras. Ou é bem. Tipo. O cheiro já passa por aqui. Este daqui é de. Maracujá e lima. Este cheira tão bem. Faz-me levar um tipo de cheesecake. Depois. Temos aqui. Um burrito. Este daqui é de frango. Se não me engano. Ah. Eu mandei vir um de frango. Com. Este é só frango. Ok. Este é o frango. E depois mandei vir outro. Que é de. Frango e pimentos. Acho eu. Mas isto não é para mim. Porque. Eu também tenho tolerância. A pimentos. Infelizmente. Que é este daqui. É de. Chicken and Roasted Peppers. Que é frango. E pimentos. Assados. Isto está. Geladíssimo. Eu juro que não sei como é que esta caixa funciona. Porque isto já está ali há horas. E supostamente a caixa aguenta o frio até dia 10. Eu não sei como é que é possível. Mas pronto. Depois temos aqui. Alho. Isto é muito random. Mas eu utilizo bastante para cozinhar. Então é só alho cortado. Há bocadinhos. Vou deixar aqui. Uh. Está mesmo muito frio. Depois. Isto que eu estou muito encimada. Ignorem a parte de isto ter queijo. Porque. Eu estou disposta a sofrer um bocadinho. Ah. É uma lasanha de vegetais. Eu tinha de experimentar. Tipo. Tem queijo. Sim. Mas. Em minha defesa. Queijo é maravilhoso. Portanto. Não podemos discutir com isso. Não é? Tipo. Mas vai ser incrível. Eu não sei se vou mandar vir mais vezes. Porque. Realmente o meu estômago. Não se dá muito bem com estas coisas. Por ser intolerante. Mas de vez em quando. Também não faz mal. Eu experimentar. Então. Eu mandei vir para experimentar. E ver como é que me sinto. Depois temos também. É na verdade a última coisa. E é. Exatamente o mesmo. Que é uma lasanha de vegetais. Eu mandei vir duas. Que é uma para mim e uma para o Ricardo. Que é para podemos experimentar. Ah. As minhas terras estão tão frias. Eu acho que é tudo. Exato. Pronto. Estas são as coisinhas que eu mandei vir. De congelados. Ah. Eu estou super entusiasmada para experimentar. A lasanha. E aquelas. Ah. Os smoothies. E aquelas coisinhas para a água. Tipo. O resto. Eu acho que vou gostar. Não tenho certeza. Mas acho que vou gostar. Mas estas três coisas. Eu estou assim. Muito entusiasmada. Porque eu acho que vai ser muito bom. Vou voltar a pôr tudo na caixa. E vamos falar só um bocadinho nada. Antes de acabarmos este vídeo. E pronto pessoal. Essas foram as coisinhas que eu tinha. Para mostrar neste unboxing. Eu não sei se vocês gostam deste tipo de vídeos. Eu pessoalmente adoro. Porque posso pôr no background. E tanto posso estar a assistir. Como posso simplesmente usar para barulho de fundo. O que para mim é maravilhoso. Enquanto às vezes faço a maquilhagem. Ou coisas do género. Eu adoro. É isso. Digam-me se gostaram. Se gostavam de ver. Eu vou fazer uma encomenda todos os meses. Então se quiserem ver aqui o unboxing todos os meses. Que eu posso vos mostrar. Tudo aquilo que eu mando vir mensalmente. Se forem cuscos como eu. Eu adoro saber o que é que as outras pessoas mandam vir. Então. Eu. Adoro. Este tipo de vídeos. E não me importa os fazer também. Então. É isso. Se vocês também gostam. Digam-me para eu saber. Eu acho que é tudo. Se vocês quiserem mandar vir coisas de Prozis. Não se esqueçam de usar o meu código. Porque agora. Não tenho um código. Sério. É tão estranho. Dizer isso. Durante imenso tempo. Eu pensava. Tipo. Mas é incrível. Poderes tipo. Trabalhar com marcas. Que. Que gostas. Não é? E nunca pensei que podia. Então. Agora que posso. Estou muito feliz. O código é Maya. ASMR. Tudo junto. E daves os 10% de desconto. Se usar o código. Digam-me para eu saber. Ok. Que eu adoro saber. E. Eu não sei se dá. Mas eu acho que às vezes. Quando vocês metem o código. Dá para deixar uma mensagem. E isso é a coisa mais fofa de sempre. Portanto. Se der. Deixem uma mensagem. Que eu eixo. Hum. Pronto. Por hoje. É tudo. Digam-me se quiserem ver mais. E eu volto em breve. Com mais vídeos. Até lá. Eu espero que agora. Tudo bem. Conosco. E sejam felizes. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.